Olá gente, olha o Jari Souza aqui de novo com vocês e hoje trazendo uma novidade, lançamento, isso mesmo, lançamento com a vitrine do artesanato. Tava demorando, né? Tava demorando, mas eu estava preparando esse novo lançamento que vai explodir, eu tenho certeza que você vai amar. Isso mesmo, vocês lembram quando eu cheguei na vitrine do artesanato pintando as rosas gestuais? Pois é, foram tantos pedidos que hoje eu estou voltando aqui com o kit sorriso das rosas. Isso mesmo, kit inteirinho só com rosas para vocês pintar. Ah, mas tem um detalhe, eu desenvolvi para você que tem dificuldade em desenhar rosas, o gabarito sorriso das rosas. Você vai poder desenhar com ele e você vai poder pintar, fazer o sorriso das rosas junto com o Jari Souza. Você vai aprender a pintar igualzinho o Jari Souza agora, tenho certeza. E olha só quanta coisa linda você pode fazer. Olha esses tecidos, gente. A novidade desse kit é o kit tecidos digitais sorriso das rosas. Isso mesmo, olha cada tecido que eu desenhei para você. Então aí tem os tecidos e junto eu fiz os acompanhamentos, né? As combinações. Pode ver que são faixas com rosas e as faixas para combinar o seu composê. Você vai fazer lindos panos de copa e lógico, tem os extensos que complementam também. Tem folhas, tem jarro, tem regador, tem tudo que você imaginar para complementar aí a sua pintura e você vai fazer lindos projetos, tenho certeza. Esse é o kit sorriso das rosas. Espero que vocês gostem. Corre, corre, corre para a vitrine que é lançamento. E se tem lançamento, você tem que comprar logo porque você vai aprender a pintar rosas com o Jari Souza. esse kit maravilhoso, kit sorriso das rosas. Aquele beijo, eu quero ver quem vai chegar primeiro lá na vitrine. Tchau!